Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para compartilhar com vocês todas as minhas leituras que eu fiz no primeiro semestre de 2021. Embora esse ano o meu tempo esteja um pouco escasso, eu acho que eu li razoavelmente bem, mais ou menos, assim, em torno de 40 livros e li coisas muito boas. E vou compartilhar de forma bem rápida com vocês para o vídeo não ficar muito extenso. Mas antes de começar, vou compartilhar com vocês também o meu último livro, que está disponível lá na Amazon para compra e também no Kindle Limited para quem for assinante. Eu tenho recebido ótimos feedbacks, eu quero agradecer a todo mundo que tem lido. E se você quiser ler e conhecer um pouco mais da minha escrita, o link vai estar aqui embaixo, tá bom? Então vou começar com um livro que inclusive está no Kindle e foi o primeiro livro que eu li esse ano, que foi o livro A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. O Mário Vargas Llosa é o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, está no 1001 livros para ler antes de morrer e também estava no meu desafio aí de 12 livros para 2021. E eu gostei bastante desse livro, eu acho que foi um dos melhores que eu li com certeza esse ano, né? E aqui nós vamos ter a história da ditadura lá na República Dominicana, né? O Trujillo, o ditador Trujillo, governava ali com mãos de ferro. E paralelo a isso a gente tem a história de uma moça, que eu esqueci o nome dela neste momento, mas ela narra a história quando ela tinha 14 anos e ela teve que sair de lá e morar nos Estados Unidos e depois ela volta muitos anos depois. Uma história muito, muito boa. Eu super recomendo essa leitura para quem quiser conhecer a escrita do Mário Vargas Llosa. E se você já conhece, eu acho que você não vai se arrepender em fazer essa leitura também. Outro livro que ficou entre os melhores com certeza, que é o Longe das Aldeias, do Robertson Friseiro. Ele também está disponível lá no Kingdom Limited, né? E assim, foi um livro que é muito poético, bonito. Eu acho que vale a pena você dar uma chance. Foi também finalista do Prêmio Sesc de Literatura e esqueci o ano. Mas vale a pena, um livro muito, muito bom. E outro livro que eu li aqui no Kingdom, é o Limited não, esse aqui eu comprei. Para quem tiver interesse em fazer clube de leitura, o livro se chama Clube de Leitura Descubra Como Fazer Fazendo, da Camila Brits Caetano. Aqui ela vai falar sobre a experiência dela de ter um clube de leitura, acho que ela teve dois na verdade, ou tem ainda, né? E ela fala sobre a responsabilidade de estar lá nos dias marcados, as escolhas dos livros, ouvir os participantes. Muito, muito bom, muito interessante, principalmente para quem quiser fazer um clube de leitura, tá? E no Kingdom, eu acho que falta um e eu não estou lembrando qual que é nesse momento, mas vamos passar para a frente. Li também A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, que está nos 100 livros essenciais da literatura brasileira. Aqui são poemas do cotidiano, eu gosto muito do Drummond, ele tem uma forma muito peculiar de escrever poemas. Também li A Terra, é A Terra o primeiro livro aqui da série do Musashi, são três livros aqui nesse volume 1. Gostei bastante, né? A história é um pouco do Japão, né? E é uma forma muito divertida, eu até falei que meio que me lembrou um pouco o Don Quixote. Bastante legal, gostei bastante. Também li, na verdade, foi uma releitura de Ciranda de Pedras, da Lígia Fagundes Telles, né? Uma história bem interessante, bem introspectiva, né? Vai ter a visão da Virgínia sobre os acontecimentos, a mãe tem um problema mental e ela mora longe das irmãs, que moram no Palacete. Enfim, gostei bastante também dessa leitura, dessa releitura, né? Li também Crônicas de Viagem, da Cecília Meirelles, que aqui ela não vai falar sobre as viagens como uma turista, da visão de uma turista mostrando o roteiro de viagem, mas da forma dela, poética, como sempre. Gostei bastante. Aqui é o volume 1, são três volumes. Li também o Clube do Livro do Fim da Vida, do Will Scrabby, não sei como é que fala. Esse que estava nas minhas metas, também gostei bastante, uma história verdadeira, triste, né? A mãe teve um problema de saúde, assim, bem difícil, mas os dois, ela e o filho, compartilham leituras, o que é muito interessante, também tem dicas de leitura aqui no final do livro. A Autobiografia de um Ex-Negro, também um livro muito interessante, um clássico, assim, da literatura afro-americana, né? Pouco conhecido aqui no Brasil, mas eu gostei bastante, conta a história de um homem que ele é negro, mas ele nasceu com a pele clara, então ele transita pelos dois mundos. Muito interessante aqui, essa leitura. E também Herdeiras do Mar, da Marilyn Brachet, não sei como é que fala, mas é um livro que vai contar sobre a história de uma moça, né? Das mulheres que vivem do mar, elas nadam e tiram coisas do mar lá na Coreia. E, de repente, história Segunda Guerra, o Japão invade a Coreia, e a Hannah, a personagem aqui principal, passa maus bocados ali com aqueles militares. Vale muito a pena ler, é um livro triste, doído, mas muito bom. Cachorro Velho, da Teresa Cardenas, também um livro muito bom, ela ganhou o prêmio Casa de Las Américas, é uma escritora cubana, né? Tem um tema também muito triste, que é a escravidão, aquela história triste que a gente já conhece, mas também vale muito a leitura. Outro livro que eu li, que está no 1.001 Livros para Ler antes de Morrer, é Colina Negra, do Bruce Chatwin, não sei como é que fala também. Uma história de uma família do campo, que vai viver daquilo, da terra, né? E é um pai com os filhos e a esposa. É um livro muito interessante, é uma história de família, não tem muitos acontecimentos também, mas tem o envolvimento da comunidade, sobre os períodos da guerra, enfim, bastante interessante também. Kafka e a Boneca Viajante, do Jordi Sierra e Fabra. Também é uma história baseada em fatos reais, o Kafka encontrou uma garotinha chorando um dia porque perdeu a boneca, e ele se faz de carteira de bonecas, escreve cartinhas para ela. Muito bonitinho esse livro, e também tem ilustrações bem lindas, não sei se dá para vocês verem agora, mas é um livro que vale muito a pena a leitura também, bem bonitinho. Para quem gosta de escrever, quem está se aventurando aí no mundo da escrita, eu super recomendo, é uma baita aula, fiz várias marcações, escrevi bastante esse livro, que é o livro Escrever Ficção, do Luiz Antônio Adi Assis Brasil, o Manual de Criação Literária, é um livro super bom. É uma aula mesmo, se você quer escrever, pretende um dia se aventurar nesse mundo da escrita, eu acho que esse livro aqui é super recomendado, muito, muito bom. Eu amei esse livro. Coração de Vida, do José Mauro de Vasconcelos, que é o mesmo autor de O Meu Pé de Laranja Lima. É um livro bem bonitinho, são contos bem curtinhos, eu gostei dessa leitura também. Os Frutos da Terra do Knut Hansun, também é um livro muito bom, também está no meu e um Livros para Ler Antes de Morrer. Também vai falar sobre a história de um homem no campo, lá na Irlanda, ele e a sua família. Gostei bastante também desse livro, eu super recomendo. A Véspera do Ivan Turgenev, eu acho que o Turgenev dispensa comentários, eu falei um pouquinho sobre ele nas atualizações de leituras de julho, que foi o meu último vídeo, eu acredito que sim. Gostei muito, uma personagem muito forte aqui, Helena, super vale a pena. Uma das minhas leituras também favoritas desse ano foi Cartas a Uma Negra, da François Ega, uma antiliana que morava em Paris, Paris não, na França, em Marcélia. E ela conta o cotidiano dela como um pastineiro, é um livro muito, muito bom, imperdível essa leitura também. O Ar que Me Falta, do Luiz Chouarques, não sei se é assim que fala, ele é um dos fundadores da Companhia das Letras, ou fundador da Companhia das Letras, e ele conta que é a história da família dele, com problemas de depressão, e conta também a história da família que passou pela guerra. Enfim, muito bom também, gostei bastante, uma leitura bem fluida. Chame Cinzas, da Carolina Nabuco, que eu também gostei, eu já tinha lido dela sucessora, mas eu gostei mais desse. Foi contar a história também de uma família que o pai faliu e vive de coisas obscuras, assim, jogatina, enfim, e uma moça tenta sobressair aí, é uma das filhas. Muito bom também, gostei, eu achei o final um pouco morno, mas eu gostei do livro em si. Eu li a trilogia Uma Vida Chinesa, do Li Kun, não sei como é que fala, e o Pe Ochi, que eu acredito que é o que escreveu o roteiro, e o Li é que desenhou, fez as ilustrações. São HQs, pra quem quiser conhecer a história da China, super recomendo, né, começa de 1949, vai até 2012, muito, muito bom, recomendo sim. Também li do Gabriel Garcia Marques, Maria dos Prazeres e outros contos, também muito bom, livro lindo, super ilustrado, só que esses contos aqui são retirados de outras histórias dele. Então, se você é um fã de Gabriel Garcia Marques, eu acho que vale a pena, mas se você já leu todos os livros, talvez não vale tanto. Mas pra mim super valeu, gostei muito, foi mais um plus, assim, pra conhecer a escrita dele, acho que eu só tinha lido quem escreve é o Coronel, então valeu bastante a pena. Vamos aquecer o Sol, do José Mauro de Vasconcelos, que é uma continuação de O Meu Pé de Laranja Lima, né, temos a história do Zezé aqui, essa continuação. Eu gostei, mas eu sou fã do Meu Pé de Laranja Lima, eu acho que nem precisava de continuação, aquele livro é maravilhoso. Então, não amei tanto, gostei, mas não amei. Um livro que eu também gostei muito, que eu li com leitura conjunta, né, com o pessoal lá do grupo, que foi Úrsula da Maria Firmino dos Reis. Gostei muito da escrita da Maria Firmino, ela era uma mulher, né, negra, lá do Maranhão, que fez uma história, assim, pra época, muito boa, ela retrata a escravidão, uma parte triste da nossa história. E gostei bastante e recomendo a leitura dessa mulher, sim. Quero ler mais coisas dela. Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz, também gostei muito, uma história que se passa em Campos do Jordão, né, fala sobre tuberculose, moças que moram nesse lugar isolado lá, tentando melhorar a saúde, fala sobre amizades, sobre perdas, enfim, um livro que eu gostei bastante também, quero ler mais coisas dela também, dessa autora, né. A Montanha Encantada, da Maria José Dupré, que é uma continuação do livro A Ilha Perdida, Não Sabia. Dá pra ler os dois independentes também, mas tem uma parte daquele outro livro, gostei bastante. História divertida, né, um infanto juvenil bem legal. Da Lídia Fagundes Teles, nós temos Histórias de Mistério, que também, muitos deles já estão lá no livro Antes do Baile Verde. Não sei se vale a pena por causa disso. Eu me decepcionei um pouco porque eu esperava mais mistério, e não veio esse mistério que eu esperava. Mas Lídia, né, acho que vale sempre a pena. Do João Osanelo Carrascoza, eu li as continuações, menina escrevendo com o pai do João Osanelo Carrascoza, e A Pele da Terra, que é o 2 e o 3. Primeira caderno de ausência que eu já li há muitos anos atrás. Gostei muito desse, achei maravilhoso. Esse aqui foi mais ou menos, mas a escrita dele também é imperdível. E dele também eu li Aquela Água Toda, que é um livro de contos muito fofo, fala sobre o cotidiano, gostei bastante desse livro também. Da Maria José Dupré, também li a continuação de Éramos Seis, do Dona Lola, muito lindo, melancólico. Eu gosto muito da escrita dela, então não tenho muito o que falar, não. Leiam só. Os Ratos, do Dionélio Machado, que também está nos 100 livros essenciais da literatura brasileira. É uma história que se passa em 24 horas, um leiteiro cobra de um servidor público lá uma dívida, e ele não tem esse dinheiro, então ele tenta resolver isso, e é bem angustiante. Eu gostei, achei bem interessante. O livro escrito que se passa em 24 horas é bem interessante. A Porta Estreita, do André Gide, que também é um ganhador de prêmio Nobel de literatura, também está no 1001 Livros para Ler antes de Morrer. Eu achei um pouco decepcionante, a história de dois primos aí que se gostam, mas nada acontece, fica numa lenga-lenga danada. Foi um pouco decepcionante para mim, mas valeu a leitura também. Morrer, estímido, José Luiz Peixoto, uma história bem poética. Eu gostei muito, né? Vai falar sobre um filho que perdeu o pai, e ele conta lembranças do passado com o pai, sobre tudo que ele passou com ele. Eu achei bem bonito, triste, bem doloroso, mas bom, também. Maria Altamira, da Maria José Silveira, até falei sobre ele no último vídeo também, atualizações de leituras de julho, que vai contar a história de duas mulheres, em dois períodos diferentes, né? A história, na verdade, vai se intercalando. Mãe e filha, uma peruana que perdeu a família num terremoto, e ela parte para algumas andanças pela América do Sul até chegar no Brasil, e chega também no Xingu. E a filha dela que luta também pela história do povo, né? Enfim, vai falar, tocar em assuntos como meio ambiente, né? Sociais, enfim. Eu gostei também. Só não amei, mas gostei. Tudo é Rio, da Carla Madeira, também falei sobre ele, né? É um livro que conta a história de um casal e uma prostituta, e a história deles se intercalam, elas se intercalam sim, se cruzam, uma escrita muito bonita, mas eu contei os problemas que eu achei nele. Tá no último vídeo aí. E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas do Emicida. É um livro que tem ilustrações bem bonitinhas, a história é muito curtinha. Pra falar a verdade, eu gostei mais das ilustrações do que da historinha. Tá aqui, lido também. E li também Criaturas Bizarras de Outro Planeta, do Bill Watterson, que é a história do Calvin e Arouldo. Eu amo, né? São tirinhas maravilhosas desses dois aqui. Então, foi tudo isso aqui que eu li nesse período aí do primeiro semestre. Eu espero que o segundo semestre seja maravilhoso. Me contem os seus melhores do primeiro semestre. Se vocês leram muita coisa, se leram pouca coisa, deixem aqui embaixo, aqui na descrição, tudo isso. Eu espero vocês numa próxima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um seu joinha se você gostou. Se inscreva no canal, caso você seja inscrito. E eu espero vocês numa próxima. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.